Bater em meninos, botá-los contra a parede, nós fazemos muito mais do que eles fazem. Ela tem apenas 8 anos, mas muitas aventuras pra contar. Bochechuda, de cabelos cacheados e vestidinho vermelho, Luluzinha acaba de completar, veja só, 75 anos de história. As meninas são muito melhores do que os meninos em muitas coisas. Uff, é que elas não costumam sair por aí se gabando disso. A Luluzinha já nasceu irreverente em 1935. Ela foi criada pela Marjorie Henderson Buell. E a primeira publicação da Luluzinha foi uma charge, onde a personagem lançava cascas de banana no chão, por onde passava uma noiva em direção ao altar. Aqui a autora, a Marjorie, ela mostra os model sheets, que são os primeiros esboços dos desenhos. Nesse caso aqui, ela faz uma observação sobre os olhos, que o branco dos olhos não deve ser mostrado sempre, o pescoço também. Então, ela começou bem diferente do que ela, de como nós a conhecemos hoje, né? Luluzinha ganhou uma legião de fãs pelo seu estilo meio briguento. Teimosa e muito esperta, sua grande, digamos, obsessão, sempre foi fazer parte do clube do Bolinha, um lugar onde menina não entra. Eu acho que os meninos provocam muito ela, para deixar ela brava, lançar os desafios. E eu acho que isso aí é meio, um pouco de falta de educação, provocar as pessoas, mas... Às vezes, a Luluzinha, ela também fica provocando os meninos. Ah, mas também é legal. As suas roupas estão na ilha. O caraquinha sabe muito bem onde estão. Os meninos provocam vocês na escola? Só dois, que se chamam Atel e Felipe. O vitrine reuniu duas gerações que adoram as histórias da Luluzinha. Uma menina bem decidida, que sabe o que quer, atinge os objetivos e faz de tudo para conquistar o que ela deseja. No ano passado, a E de Ouro lançou a revista em quadrinhos Luluzinha e sua turma. Luluzinha e seus amigos cresceram e estão com 18 anos. Os personagens e as ilustrações ganharam estilo mangá e a Luluzinha abandonou de vez o vestidinho vermelho. Todos também entraram na era digital, ganharam um perfil no Twitter e um blog. Tudo para conquistar o público jovem. E você? Eu sei que você é fã da Luluzinha Tim. É isso? É. Eu acho que é legal que também mostra umas cenas do dia a dia que pode acontecer com você também. E tem várias situações que daí ela também fala que ela consegue sempre e que ela consegue resolver as coisas. E como é que é o fio? A gente achou que você só gostava de... De tinta? E sapos na sua limonada. A Luluzinha encanta tanto as pessoas que hoje estariam numa faixa dos 60 e poucos anos e que descobriram o personagem lá atrás quanto a minha filha. Eu acho que como as histórias são muito ricas e sempre tem situações do cotidiano, essa é a grande graça da personagem. Agora.